Olá galera, agora vai os dois profissionais, se liga! Estacionando, aí sim, dá uma olhada no pneu já para rabiar melhor. Rodela na areia galera, beleza? É nóis, mais um vídeozinho para vocês diretamente do Japão, né galera? Então é o seguinte, já mete o dedo nesse like aí, compartilha esse vídeo, se ainda é inscrito no meu canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo do Rodela e vem comigo. Hoje eu estou aqui no lugar onde a galera veio treinar e fazer umas rabiadas, entendeu? É um lugar afastado da cidade que a brasileirada vem para gastar com os pneus dos carros e fazer o tal do drift, entendeu? Então estamos aqui com a galerinha. E aí, mano? O cara ali me reconheceu, nunca vi ele, mas ele já assistiu meus vídeos, fui reconhecido mais uma vez, entendeu? E as moteiras aí, e aí mano, esse aqui também encontrei hoje aí, ó, está com a moteira aí Z1000, né mano? Vou começar a mostrar a moto aqui, estamos com a Z1000 aqui do camarada, a raia dela ali no meio, estamos com a Z1000 aqui do camarada Rubens. E aí Rubão, vai ficar famoso, hein velho? Então é isso, chique demais aí. E os caras já estão no esquema, hein? Aí, ó, mais dois camaradas. E aí, mano, beleza? É nóis ou não é? É nóis, mano. Esses dois aqui, galera, eles me reconheceram também através dos vídeos. O bicho está pegando, ó. O bicho é termoso, não, vou voltar para os caras aqui. E aí, mano? Não, não vai aparecer. Apareceu, pô, hein? Tá pegando fogo a churrasqueira lá, mano? Paga lá, maluco. Paga lá, maluco. Você é doido? Deixa eu ver, galera, a rapaziada vem aqui, ó, fazer churrasco, cantar pneu e dar rabiada, tá vendo? Aqui no Porto Os caras trabalhando lá nos containers Tudinho, a agelerada rabiana Entendeu? Então é isso Já mete o dedo nesse like aí se vocês gostaram desse vídeo Se não gostou, dá like também Ajuda nós E aí mano, qual a sua emoção de encontrar com um artista Assim igual o Rodela? Fala aí Segura aí mano, filma pra nós Eu do lado dele Tô emocionado Você era meu fã ou não era? É, eu sou fã dele aqui Você assistiu meus vídeos A hora que você viu o narizuto chegando Você falou ele mesmo É ele mesmo É nóis Tá vendo? É que da hora Eu te envio isso É isso aí mano Valeta É nóis Então é isso mano Valeu mesmo Comparecer aí nos vídeos do Rodela Vai ficar famoso também, hein? Beleza? Então fala tchau aí Tchau Até daqui a pouco galera Vamos ver se eu filmo mais Ó galera, esse aqui é o Hideki E aí Hideki, é nóis? É nóis Dá o jogo pra ficar famoso? Opa, é Beleza, vamos mostrar seu carro aí pra galera então mano Que carro que é esse aí? É um Chaser É um turbo Turbo O que mais? Fala direito, senão os caras chegam mano Tá com umas coisinhas aí As coisinhas Vamos ver a saia dele A saia da origem Eu gostei dessa saia aqui mano Saia da origem É cara É cara? É cara? Dá um roncão lá Dá um pisão lá Vamos escutar o barulho do Donato Aí galera, se liga No barulho do movimento Aí sim mano Chique véi E aí, se pra ter um carro desse aqui no Japão Precisa ser rico ou não? Não né? Ó, queria ser bonito igual eu Bonito igual você Aí sim hein véi Gostei da resposta mano Qualquer um que trabalha nas fábricas Compre um carro de rabiado desse né não? Compre Opa, então é chique demais o carro dele Vamos mostrar o carro do irmão dele Ó Meu carro é um Aí a galera que gosta de Supra Tá ligado que muita gente gosta Por causa do filme Velozes e Furiosos Não é? É Não é o carro do cara lá que foi no Do Brian É o carro do Brian Ó o roncão mano Bati hoje né? Bateu? Arrebentou a saia lateral Tá fazendo o drift é Ocorre de acontecer né? É Dá um pisão aí Dá um acelero Vamos ver Rapaz do céu Chique hein? Gente também Vamos ver Vamos ver Os pedacinhos né? Essa é Dar de ouro Mostrar a parte Tá lá na mão Bonito hein mano Filma eu aqui Vê se eu fico bonito lá dentro Tá ligado? Filma Já tá filmando Vamos ver se o rodelo Fica bonito lá dentro Apoio mas o carro é muito baixo Não dá isso mesmo Olha aí Fiquei bonito mas fiquei velho Caramba Da hora mano Pode dar uma vortinha não? Pode? Pode Pode? Aí é nóis Vai filmando Vai filmando aí que é nóis Agora Vamos ver Vamos ver Pera aí Pera aí Vamos cortar aqui galera Daqui a pouco eu vou ajeitar Então galera Vamos andar de supla agora hein Primeira vez que eu vou dirigir um supla Nunca tinha andado Botei o camarada aí Ele deixou na dirige Entendeu? Pode ser Rapaz que estranho hein mano Batinho né? É baixo Não tem visão aqui de nada Na hora que bate Ali você falou Você é louco Mano Vai ter carro dos outros Acho que dá pra ir até ali né Caramba Posso sair rabiando? Posso sair rabiando Você é louco Tá com o defo travado? Não tá não Tá original Original? E você consegue fazer mesmo assim? É Tô aprendendo né Tá aprendendo? Mas tem que trocar o defo né Ah Chique mano Vamos dar uma vortinha aqui então Do carro do maluco né Da hora véi É Então onde vai isso aqui mano? Não tem ideia mano Ali não dá não Rodela andando de supla rapaz Pula até bem né mano Como é que rabia? Só puxar o freio de mão e virar? É Tem estacionamento lá Mas não vai O cara tá com medo O estacionamento vazio lá Onde não tem água Não tem nada Não mano Não vou fazer isso não Tá zoando Se você quiser pode tentar Só pra dar uma voltinha só Só pra sentir o drama É turbinado isso aqui? Não não Tá motor original Pronto já andei Já andei galera É andar Andar pouco Caralho Da hora mano Cadê o seu irmão foi andar? Foi no combine Ah foi no combine Aí mano Esse foi o rolezinho no Supra Filma o volante aqui Vamos ver Aí ó Que das hora Vamos ver se consigo fazer Pera aí Bom galera Já andamos com o Supra do maluco aí Né? Rodinha da hora Né mano? Dá até dó de rabiar Bom mas é isso galera Final de tarde aqui no Japão Galera reunida Né não? Grande abraço pra você Valeu aí por participar do vídeo do Rodela Beleza? E vai ficar famoso Junto com o Rodela Né não? Valeu aí mano Você também participou De nós Rodela Trapa da Hornet na fita Aí Vamos indicar seu canal então mano Qual que é o nome do seu canal? Trapa da Hornet Aí ele tem um canal no Youtube galera Vou deixar o link na descrição Entra lá no número O link Acesse Ele tem uns vídeos sobre motos também aqui no Japão Né não? Na verdade já parou aí com o canal Ninguém já parou Ah ele parou com o canal galera Mas entra lá e dá uma conferida mesmo assim Entendeu? Dá uma olhada lá Inscreve lá Rodela na área Vim pelo Rodela que ele já vai saber Beleza? Aqui nós indica todo mundo Então vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo Diretamente do Japão Qualquer momento tem vídeo novo aí Nós não sabemos né Olha que dá ideia Não é grave hipótese Então qualquer momento Nós estamos na área Até o próximo vídeo aí Fui